Música Show do UR Show do UR Show do UR é sensacional Música 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 Bem-vindo, sou o UR e eu sou o UR e hoje nós estamos com o nosso quarto episódio de Undertale Pera aí, pera aí, pera aí, um minutinho Geladinha Sim, Undertale Se você quer ir paraqueles aqui, para tudo porque você tem que ver o primeiro episódio O link da playlist está na descrição do vídeo e também no balãozinho mágico que estou deixando aí para você clicar nele Assim você consegue se instituir início ao fim, como a vida é dela, não é mesmo? Também marquei de gravar com excelência gamer, Don't Stop Together, amanhã no canal dele, link na descrição Sabendo disso tudo, eu espero que você esteja pronto para se encher de determinação Música Muito bem gente, finalmente chegamos na casa da Toriel Nossa, eu estou curioso para saber o que tem aqui dentro Porque ali é aquela placa lá em cima, mas deve ser algo como o bem-vindo A única casa da ruína, não sei, deve ser uma piadinha assim E aí, consegue perceber pelo cheiro? Surpresa! É uma torta de doce de manteiga com canela Pensei nisso para comemorar a sua chegada Gente, que fofa! Gente! Eu desejo que você tenha uma vida boa vivendo aqui Por isso eu vou adiar a torta de caracol para esta noite Gente, eu vou chorar É muita emoção, gente Aqui, eu tenho uma outra surpresa para você O que, o que, o que, o que? Mostra! Eba! É isso aqui Um quarto somente seu? Eu espero que você goste Tá, eu gostei, mas Tem alguma coisa queimando? Ah, você se senta em casa Tadinha É... É que tá Como é que ela conseguiu um quarto tão rápido assim? E tá tudo bonitinho e certinho Caramba! Ó, é um quarto de criança mesmo isso aqui, não é não? Olha quantos brinquedos legais Eles não te interessam nem um pouco Claro que não Não tem Lego Tem que ter Lego na caixa de brinquedos, tá? Se não tem Lego Esquece que não me interessa mesmo Na realidade, eu queria inspecionar a cama e não dormir Mas olha só, tem um prato aqui no chão Você encontrou uma fatia de torta de doce de manteiga com canela Ah... Então, é um misturo dos dois Interessante, né? Ai, ai, ai Ah, isso é interessante Uma caixa de sapato de crianças Em uma disparidade de tamanhos Ah, aquele banho Que legal Que legal, que legal, que legal Muito bem Vamos explorar a casa Você já viu esse tipo de planta em algum lugar antes? Mas você não sabe seu nome Uhum Dentro da gaveta há alguma semente de flores E alguns giz de cera quebrados Eu não entendi O dublador vai entender É você Ei Quarto em reforma Hum Tem uma história nessa casa aqui Tá, essa Essa deve ser o quarto da Toriel, né? Você espia dentro Mas que escândalo É apenas uma gaveta de meias da Toriel É uma enciclopédia de plantas subterrâneas Você dá uma olhada no meio do livro Taipa Um grupo de plantas que florescem nas zonas úmidas Com vagens de oblongo marrons Geralmente mais conhecidas como salsichas de água Definitivamente maior que uma cama de solteiro É o diário, Toriel Lerá a parte circulada? Você leu uma passagem? Por que o esqueleto quer um amigo? Por quê? Porque ele estava se sentindo osso Litário O resto da página está cheio de piadas do mesmo calibre Ah, entendi Legal Apenas um velho balde De caracóis Eita Pelo visto ela gosta de caracol Eu, hein? Ou lesmas Acho que é caracol o snail, né? Esses livros são usados Devem ter sido lidos muitas vezes Interessante Vamos dar uma olhada aqui Dentro é um velho calendário Do começo de 2010x As extremidades das ferramentas estão miradas para baixo Tornando-o mais seguro É um livro de história Aqui uma página aleatória Preso atrás da barreira E com medo de novos ataques humanos Nós recuamos Longe, longe Para dentro da terra que entramos Até atingir o fim da caverna Esta é a nossa nova casa Na qual chamamos De casa Tão grande como o nosso rei é Ele é muito ruim com nomes Então tem um rei nessa história também Provavelmente, né? Achei que dava para inspecionar aquela flor do vaso Depois eu falo com a Toriel Deixa eu verificar aqui agora Último lugar O tamanho da torta intimida você demais para comê-lo O fogão está muito limpo Toriel deve usar magia de fogo em vez disso Dentro do armário tem cortadores de biscoito para monstros de gengibre Há um pouco de pele branca presa no ralo Por alguma razão Há uma barra de chocolate de marca na geladeira Interessante Já se levantou, querida? Eu quero que você saiba Como estou feliz de ter alguém aqui Há muitos livros antigos que eu quero compartilhar Eu quero lhe mostrar o meu lugar favorito para caçar insetos Eu também preparei um currículo para sua educação Que fofa! Isso pode vir como uma surpresa para você Mas eu sempre quis ser professora Na verdade, talvez isso nem seja uma grande surpresa Mesmo assim Mesmo assim Eu estou contente de tê-la vivendo aqui Ah, você quer alguma coisa? O que seria? Ah, interessante A primeira opção está dizendo que eu não quero nada E na direita está dizendo quando eu posso ir para casa Eu não vejo necessidade de ir para casa Que ela é legal Ela me... Me... Eu estou tão feliz aqui É tão fofo aqui Vou ficar aqui... Ei, fale comigo Se você precisar de qualquer coisa Tá Fofa Ei, ei Pô, eu não sei o que fazer aqui agora Será que eu devo explorar lá fora? Ver uma bela casa Arrumar nas ruínas Linha enche de determinação Vou tirar uma soneca então Tá, é Vamos por aqui Vamos ver o que tem aqui embaixo Eu não vi o que tem aqui embaixo mesmo Que lugar assustador Epa Eu acho que você deveria brincar lá em cima do que aqui embaixo Hã? Hã? É perigoso brincar aqui Perigoso Aqui é frio Você vai pegar o resfriado É empoeirado aqui Você vai pegar uma tosse Vocês perceberam o que eu percebi? Toda hora é uma desculpa diferente Vamos ver Até lá não tem mais Não tem nada para ver aqui Você quer ler um livro? Não estou gostando desse seu joguinho Eu estou jogando com você, tá? Princípio Porque é o mesmo jogo Eu estou aqui por causa do jogo, tá? Por que você não dá uma caminhada no quintal? Toriel, Toriel Vai acabar as desculpas, Toriel Agora é sério Ela ficou quieta Ah, não vai dar uma desculpa Chegou, acabou as desculpas, tá? Eu acho que eu tenho que falar com ela Vamos ver Está muito estranho Oh, olá Você quer saber sobre o livro que estou lendo? O nome dele é 72 usos para caracóis O que acha? Vamos... Ah, a segunda opção está falando que... Como é que eu faço para sair das ruínas? Quero saber sobre o livro Aqui, um fato emocionante sobre caracóis Você sabia que caracóis Às vezes viram seus sistemas digestivos À medida que amadurecem? Interessante, não é? Bem, pode vir então um beijo Se você precisar de qualquer coisa O que seria? Parece que eu tenho que perguntar Como sair das ruínas, galera Parece que é uma vontade do personagem Então... Eu vou... Quer saber? Vamos fazer o seguinte... Se você precisar de alguma coisa É só pedir Vocês vão dizer o que é para eu fazer, tá? A propósito, eu tenho que... Seguir um comentário Tá? Deixa eu ver... Deixa eu ver... Peraí... Esse comentário aqui Tá vendo aqui? Então Ele me sugeriu equipar os itens Então vamos fazer isso agora Vejamos Eu tenho uma faca de brinquedo Você equipou a faca de brinquedo? E eu tenho... Esse lacinho desbotado aqui Você equipou a fita desbotada? Boa Tá legal Ver uma pela casa Arrumada nas ruínas Me enche de determinação Bom, deu 10 minutos de vídeo aí 12 minutos de vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Até a próxima Fica um show do R breve E fui! Não estou gostando desse seu joguinho